Foi uma grande honra estar aqui de novo em João Pessoa. Eu não sei quem esteve ano passado nesse encontro. Eu tive a felicidade de ter vindo aqui e ministrado uma singela palestra com os senhores. E fiquei muito feliz de ter sido novamente convidado. Porque já me ouviram ano passado, me convidaram de novo. Foi o público do jeito que gostaram. E isso deixa a gente mais motivado, mais feliz. Pelo menos estamos comunicando, trazendo algo com os senhores que seja interessante, que seja fustigante, instigante e que leve a uma crítica e ao pensar. E eu tenho uma notícia de primeira mão para os senhores, antes de iniciar os agradecimentos. que, dado o convite que o Jorge fez no ano passado, eu passei com João Pessoa, encantada da cidade. Não se deixou crescer com prédios no Arranho de Céus, com essa vida interiorana e, ao mesmo tempo, fomentada pela cultura, pelos encontros, pelos congressos. E essa praia maravilhosa, uma cidade que se preservou e sabe se preservar, não é? Ela é uma cidade ecologicamente correta e uma cidade que está com um crescimento sustentável. É a moda hoje e eu acho que João Pessoa poderia ser um exemplo para o mundo. Porque não é falsa... não estou falando aqui para agradar a plateia, não. É verdade, é mesmo que tudo só sai nas ruas que a gente vê. Encantado com isso, eu tirei da última vez umas fotos do Tribunal de Justiça, aqui. E será a próxima capa do Código Penal comentado, o prédio do Tribunal de Justiça, aqui. É um tributo que eu faço, ao que eu vi, ao que eu fico presenciando. Se liga esse, então. Não dá a luz, não é? É um tributo que eu faço, ao que eu vi, ao que eu estou vivenciando. E fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E o prédio do Tribunal de Justiça de João Pessoa será a capa do próximo Código Penal que está sendo lançado agora, em fevereiro do ano que vem. Eu, nesse contexto, eu venho também, ao final, sortear esse meu livro. Está esgotado. Tenho esse último exemplar. E nós vamos tecer algumas palavras sobre algo que vem me incomodando muito. sobre esse direito penal máximo que nós estamos vivenciando. Mas vão dizer, mas, Sr. Roberto, só para falar em direito penal máximo, existe tanta impunidade. Que raiva de direito penal máximo é esse no Brasil? Então, eu... Vamos aqui traçar algumas... Alguns parâmetros, né? Do que é o direito penal, qual o fundamento do direito penal. O direito penal, gente, só se justifica se ele for proteger bens jurídicos. Porque o direito penal, ele não pode impor regras morais. Ele não pode se galgar ao grande solucionador dos conflitos sociais, ao grande solucionador do fenômeno da criminalidade. O direito penal é excepcional. E o que é o bem jurídico? Vamos... O que é isso? Por que ser excepcional? Por que ser extraordinário? O direito penal, gente, ele lida com o que é de mais essencial no ser humano. A liberdade e a dignidade. Uma vez, o ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte, disse Quem devolverá para o preso de volta os dias que eles estiverem na prisão? Quem indenizará? Que dinheiro nesse mundo irá ressarcir um dia que seja para os cárceres brasileiros? Que dinheiro no mundo irá ressarcir o estigma de você ter sido acusado criminalmente? Você é um comerciante numa cidade. Você depende do bom nome do seu crédito. Quem irá dar crédito a uma pessoa acusada criminalmente? Então, os reflexos do processo penal, os reflexos do direito penal são muito superiores a simplesmente essa visão mecanicista Não, vai preso, vai para a cadeia. Não. A punição começa antes. A punição começa já quando o sujeito recebe uma intimação na sua casa para prestar depois mesmo. Já não dorme. Todos os esqueletos saem do armário. Todos os pecados possíveis e imagináveis vêm. Uma vez, um advogado de renome em São Paulo nos telefonou em madrugada. Roberto, recebi uma intimação da polícia. Eu não sei o que pode ser isso. Eu, meu Deus, há oito anos atrás, na verdade, eu passei um farol vermelho. Talvez eu tenha exposto a perigo a alguém. Realmente eu não declarei o imposto de renda, aquele outro negócio. Teve um medo aí que eu não sei o que pode ser um sujeito que não dormiu. Todos os esqueletos, tudo possível. O homem era o homem correto. Tem os pequenos pecados de qualquer um. Não existe nenhum aqui grande cuidado com os radicais, com os defensores, a moralidade. Ninguém aqui é 100% bom, 100% mal. O humano tem essa mescla, essa dialética nossa. E chegou lá, descobriu que ele era testemunha de um acidente que ele tinha visto há tantos anos. Já tinha esquecido e ficou aliviado. Então, o sofrimento já começa desde o início. E aí nós chegamos a essa questão da mania que nós temos enraizada de pena de prisão. A mania. Direito penal, o criminoso tem que ir para a cadeia. A única resposta penal é a cadeia, é a resposta que a gente vê. Essa mentalidade, ela foi portada com a colonização brasileira, coisa portuguesa no Brasil e a coisa veio e veio da Europa. E a cadeia, gente, ela tem sido questionada desde o iluminismo. Só que, enquanto na Europa a coisa evoluiu, no Brasil ela evoluiu. Então, se vocês terem uma ideia, esta é uma frase conferida em 1920, um autor italiano, chamado Berrini. O que ele diz? Com frase genial, as penitenciárias têm sido chamadas de universidade do crime. Vocês já ouviram isso aqui, não ouviram? Então, quem criou essa frase, gente? Berrini em 1920. O Estado gasta somas enormes para cultivar intensamente a periculosidade e a criminalidade dos delinquentes. E restitui depois a sociedade, delinquentes mais amedrontadores que antes. O ócio, a promiscuidade, em reclusões fechadas e restritas, tudo, tudo embrutece ainda mais os réus. Gente, isso foi falado na Itália em 1920. Cai como maluco o Brasil de 2009. Como estamos atrasados? E há uma frase de um outro autor italiano, eu sou descendente de italianos, mas eu sempre puxo para a Itália. Eu gosto da Itália, adoro o sangue italiano, a cantina, a música e o gênio dos romanos e da doutrina italiana. Dizia Francisco Antolizei. E essa imagem, para mim, diz muito. A pena é o mal não somente àquele que a ela é submetido, mas também ao Estado. Ou seja, não há vencedores aqui, são todos perdedores. Ao qual impõe bônus consideráveis. É precisamente a autorização da polícia judiciária, a gestão dos tribunais penais e, sobretudo, a criação e manutenção das prisões. E ele faz uma metáfora, comparando as prisões a uma espada sem cunhadura, por ferir também aquele que a maneja. Ou seja, quando o Estado põe uma pessoa na cadeia, as mãos, visualizem, as mãos da estátua da justiça, que tem a espada, a balança e a venda. Não deveria ter venda, mas deveria estar aberta, os olhos abertos. Tem algumas estátuas, tem uma venda levantada. Algumas, olhando. Claro, tem que olhar, tem que ver, conhecer a realidade. Mas vocês imaginem a mão naquela espada sangrando, porque ela está sem cunhadura. A justiça, a sociedade também sofre com a prisão. Então, nós temos hoje no Brasil, o PCC. Comando Vermelho, comando não sei o que das quantas. É a mão sangrando, segurando a espada.